Para que eu dance Para que eu dance em mim Ao longo, ao largo, adentro Até que avance muito além do centro Me lance fora do meu eixo E eu deixe de existir em mim Vá na minha frente Para que eu me siga Aonde o braço aponta Aonde o olhar me instiga E lá se meu redemoinho Onde não há céu Onde não há chão Lá onde o único caminho É o que se trilha em vão Cante para que eu me amance Para que eu descanse em mim Afunda seco a quente Até que alcance muito além da mente E a chance de achar meu eixo Se perca de uma vez De mim Vá na minha frente Para que eu persiga Aquilo que o desejo aponta Aquilo que não me fatiga Enlace meu redemoinho Onde não há céu Onde não há chão Onde piso, tosse, enrosca, enlaço Onde piso, tosse, enroço Para que eu dance Para que eu dance em mim Cante para que eu me amance Para que eu descanse em mim Afunda seco a quente E até lindamente É a meia Onde piso, tosse, enroço Onde piso, tosse, enrosca, enroço Onde piso, dor joy ROSRACIA